Música Eu era um empresário bem sucedido no ramo de deceteria, eu cheguei a ter 3 deceteria, vários empregados Eu cheguei a ganhar 50 mil numa noite, mas eu não tinha Jesus Até que eu conhecia a novena do Divino Pai Eterno E também eu já tinha uma depressão, porque eu pedi uma esposa aos 34 anos Eu morava em São Paulo também, a minha esposa era rica E a partir daí que eu pedi tudo para ganhar tudo A minha esposa, depressão, minério não curava ela Eu trabalho na área da saúde, médico, sou uma pessoa bem esclarecida Então na vida curava, a partir da novena, tudo se voltou ao normal Hoje minha esposa é formada, hoje minha esposa não tem depressão mais Hoje minha esposa tem pós-graduação E o mais importante, o lado financeiro, tudo é maravilhoso Consegui pagar minhas contas, que era impagável E eu falo para todas as pessoas, quer conhecer Jesus, conheça a novena do Pai Eterno E eu falo para todos